A Luísa levou um tombo. Senta ela lá, Lu, pra gente ver o dodói dela. Doutora Luane vai cuidar da Luísa agora. Caiu, né, filho? Lu, você já lavou as mãos? Tá com a mão limpinha? Sim. A primeira coisa, quando a criança cai, pessoal, é chamar um adulto pra poder ajudar, pra poder estar limpando, pra poder estar orientando, pra cuidar do dodói, tá? A primeira coisa é chamar um adulto. Tem que limpar bem as mãos. Isso. Vamos lavar com soro? É difícil. Peraí, deixa eu ajudar você. Doeu. Cuidado. Abaixa a perna, é isso? Não, peraí, calma. Primeiro a gente tem que limpar o dodói com a gás. Luísa, o que que aconteceu com você? É que eu tropecei aqui. Tropeçou, filha? Por quê? Tava fazendo o quê? Tava correndo, né? Tava correndo, né? Tava correndo esse ladai com soro. Depois, nós passamos o genetinho. Depois, nós... O cão corretivo. Deixa a irmã ajudar. Irmã, ajuda. Coloca o curativo na perninha da Aloysia. Ainda eu tenho que tirar a patinha branca. Tem, tem que tirar a patinha branca. Aí, aí então. Já limpamos. Já passamos o remedinho. Doeu? Não. Tá fumando. Mamãe, dói pra mim. E você? Não, dói pra mim. Sabe o quê? Nossa, gente. É isso, mãe. Dói. 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 Dói pra mim tirar o coletivo. Dói. Pra arrancar o meu, tem que ter um sororô. Dói. É verdade. E aí, conta, Aloysia, como é que foi tratar o Dodói? Ruim, né? Eu trataria. Doeu? Isso, doeu. Doeu muito? O meu não dói tanto quando eu passei esse negócio. E agora que doeu, porque tem tão vazio pequenininho. Tá tudo bem, Aloysia, agora? Eu não tô bem, sim. Ah, vou desenhar uma menininha no coletivo. Não, eu não quero fazer a menina. Conta pra gente o que aconteceu. O que você tava fazendo quando você caiu no quintal? Ela tá fazendo isso aqui, ó. Olha o que ela fez quando ela machucou. Ela tava correndo, né? E aí, Sonic, arranhou a pintura, Sonic? Não. A Aloysia tava correndo por aí falando que era o Sonic, e o Sonic caiu, né, Sonic? É. Não, vai ficar tudo bem. Tá bom. Eu vou lá, sim. Olha o que fazia, irmã. De nada. Não preciso agradecer. Agora só sai pra mim. Não falta, corta, corta. Vamos cortar. Vamos cortar. Tchau, pessoal. Vou ter que cuidar mais da minha. Não, eu não tenho que usar. Tem mais um aqui, ó. Tem mais um aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.